Como é que você gostou do vídeo? Comentário? Se você não quer criticar a sua sugestão. Subscreva no botão de notificação para receber a informação de vocês. E não falo que você gostou do vídeo. Obrigada pela primeira vez que sustentam a família Humalara e a necessidade obrigada. Esta A primeira vez que são uma força magnífica. A CIDADE NOVA 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 Então, depois de fazer o nosso coração, vamos no finalizar o nosso coração. E aí, a gente de nos livrar e dizer que o nosso coração foi muito bom, então eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu gosto muito do trabalho. O tema do mais, eu preciso, É muito bom, Estar lá... Eu fui atrás, eu não posso. Eu e fiz de escola. Eu estou quando a aula, Não estou mais rindo, Eu não estou com isso. Quando eu não estou comenta, Eu não vou mentir. Eu vou atingir para mim. fundos de A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amin. 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 Não continuou a Rona, Tô Bainhira, povo independente, que será o Kún Rasek Ande, Beleham Nassa, Nola Sudur Huayntan. Almeida dos Santos, Agustino da Costa, Zeman.